Você gosta, eu sei do que você gosta, azul, eu sei do que você gosta, suor, eu sei do que você gosta, o mar, eu sei que você gosta, amar, você gosta de mim. Mesmo assim você gosta de mim, você gosta que eu te cura, agosto, setembro, outubro, chuva, vento, lua, som, arado e som. Você gosta de mim, você gosta de mim, mas assim você gosta de mim, mas assim você gosta de mim. Você gosta que eu te cura, agosto, setembro, outubro, de chuva, vento, lua, som, arado e você gosta. E mesmo assim você gosta de mim. Suor, eu sei que você gosta, azul, eu sei que você gosta, eu sei do que você gosta, o mar, eu sei que você gosta, amar, você gosta de mim. Mesmo assim você gosta de mim. Eu sei que você gosta, azul, eu sei que você gosta, suor, eu sei que você gosta, o mar, eu sei que você gosta, amar, você gosta de mim. Você gosta que eu te cura, agosto, setembro, outubro, de chuva, vento, lua, som, arado e som, arado e som, arado e som. Agosto, setembro, outubro, você gosta que eu te cura.